O Vroom vai acelerar o seu domingo. Vamos mostrar o lançamento do Nissan Alt. Tem uma aulinha também sobre o significado das cores das placas. Nas motos vai ter teste da primeira moto 250 bicombustível, a Yamaha 250 Blue Flex. Que tal sonhar alto a bordo de um conceito da Mercedes? E ainda o teste completo do novo Ford Focus Sedan. É domingo, 8h30. É domingo, 8h30.